Olá, eu sou Bíblia Rodrigues e estes são os destaques da 12ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional do Ministério Público. Firmado acordo para promover a política pública juvenil de aprendizagem. Proposta de nota técnica aperfeiçoa a atuação do MP na destinação de recursos de indenizações e multas. Comissão instaura procedimento para acompanhar casos de atentado no Rio Grande do Sul. Conselheiros propõe dispensa da confissão para o acordo de não persecução penal. Proposta de resolução flexibiliza regras para concessão de estágios nos MPs. Confira agora no Panorama 360. O Ministério Público da União transferiu mais de 4,7 bilhões de reais para a compra de medicamentos e suprimentos durante a pandemia. Esse é um dos dados da publicação Ações que Salvam, como o Ministério Público se reinventou para enfrentar a Covid-19. Lançada pelo presidente Augusto Aras, a obra reúne informações sobre as ações coordenadas do MP no combate à pandemia e está disponível no nosso site. Para favorecer a política pública juvenil de aprendizagem, o CNMP firmou o acordo de cooperação técnica com a Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração, Renasce. A cooperação vai unir esforços para apoiar, disseminar, fortalecer e promover a política que inclui pautas como cidadania, inclusão social, educação, valores humanos, cultura e trabalho. O conselheiro Ângelo Papiano apresentou proposta de nota técnica para auxiliar a atuação do MP na destinação dos recursos de indenizações e multas advindas de termos de ajuste de conduta e de ações civis públicas. Esses recursos se referem a casos de ofensas a direitos coletivos, de modo que a nota trata da atuação do Ministério Público para a reparação integral de danos causados à coletividade. A Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público instaurou procedimento interno para acompanhar os fatos e as medidas adotadas em relação ao atentado contra a vida do promotor de justiça, Jair João Franz, do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. O promotor foi alvo de disparos de arma de fogo no município de Teutônia, no último dia 17 de agosto. Os conselheiros Rogério Varela e Rodrigo Badaró apresentaram proposta que recomenda aos membros do Ministério Público brasileiro a dispensa da confissão formal e circunstanciada para a celebração de acordo de não-persecução penal. O texto destaca que a Constituição Federal assegura ao cidadão a garantia da não-auto-incriminação e prevê o direito ao silêncio. Apresentada a proposta de resolução que permite a realização de prova escrita virtual nos processos de seleção de estágio no Ministério Público. Além disso, o texto modifica a contratação de estagiários oriundos do ensino médio. As unidades deverão priorizar a implementação de programas de aprendizagem. Ainda nesta sessão, foi definido que, no dia 19 de setembro, será realizada a segunda sessão extraordinária de 2023. Estão trancadas as pautas da 13ª e da 14ª sessões ordinárias. Já a primeira sessão ordinária de 2023 do Plenário Virtual será realizada de 31 de agosto a 4 de setembro. Essas foram as principais notícias da sessão. O Plenário se reúne novamente no dia 12 de setembro. Obrigada por seguir comigo até aqui. Não deixe de conferir o trabalho do CNMP pelo portal, Twitter e Instagram. Até a próxima!